Agora a gente vai pro quadro tirando essas dúvidas e olha só, pra você que trabalha no computador o tempo todo e que vai continuar trabalhando, né? A pessoa que trabalha o dia todo no computador, no trabalho, não temos a ginástica laboral. À noite, claro que aparece dores na nuca. O que fazer pra melhorar essa situação, sendo que vou precisar continuar trabalhando no computador? Doutor Rodrigo, ortopedista, responde pra você e pra todo mundo que fica muito tempo no computador. Bom dia, doutor Rodrigo! Tirando suas dúvidas Oferecimento Clínica Sampo Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço Estética Avançada e Traumatologia Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde e vive o melhor da vida, previna-se Ivisário Hospital de Olhos Sua visão levada a sério Bom dia, Maíta, bom dia telespectadores Hoje a gente vai dar algumas dicas de postura e ergonomia pra gente tá evitando as tão faladas dores relacionadas ao trabalho Que é distúrbio ósseo muscular Relacionado ao trabalho, a sigla que a gente usa muito é a DORT e a LER, que são as lesões por esforço repetitivo A gente sabe que hoje é causa de milhões de atestados e afastamentos dos trabalhadores É o fato das empresas não terem implantado ainda uma ginástica laboral durante longas jornadas de trabalho Principalmente nos trabalhadores que digitam muito, ou ficam muito tempo na mesma postura Então esses distúrbios que geram as tendinites, as bursites, as epicondilites Que levam a uma sobrecarga de toda a musculatura, principalmente dos membros superiores Que são os mais exigidos nos trabalhadores ou digitadores ou trabalhadores braçais Hoje a legislação brasileira exige aqui a cada 50 minutos de trabalho Que exige uma força muscular de maneira contínua ou repetitiva Seja respeitado 10 minutos de intervalo E nesse intervalo é muito importante A pessoa tá estimulando a fazer um alongamento A fazer um relaxamento da musculatura E um trabalho que pode ser feito até mesmo em grupo Orientado por um fisioterapeuta ou um profissional da área de um educador físico Pra estar orientando A questão ergonômica também Adequar o ambiente de trabalho ao trabalhador O jeito que vai se posicionar adiante da máquina Ou até mesmo a postura na hora de digitar do computador Como que ele vai sentar Como que ele vai pegar o produto que ele está trabalhando É muito importante essas orientações Pra que não haja uma sobrecarga muscular E acaba originando as dores relacionadas ao trabalho Então a dica que eu dou é que todas as empresas hoje Pra não ter o problema com um atestado Pra não ocasionar problemas mais graves Que geram afastamento do trabalhador É que implantem um trabalho de uma ginástica laboral De um alongamento De um tipo de exercício Que o próprio trabalhador execute dentro da empresa Seja uma ginástica laboral Seja 10 minutos a cada 50 minutos de trabalho contínuo Pra fazer, respeitar esses alongamentos E até mesmo não dar uma sobrecarga da musculatura Pra não chegar ao ponto de ele ter que fazer um tratamento E até mesmo ser afastado do trabalho É isso aí, Maita Espero ter esclarecido aí Parte das dúvidas dos telespectadores E estamos à disposição pra qualquer dúvida E estamos ao passo a 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 passo a